Um Novo Amor Pois esse amor, ele veio do alto da cruz Ah, esse grande amor, a quem me refiro é Jesus Ah, esse grande amor, a quem me refiro é Jesus Sem esse amor, eu sei que não dá pra viver Não tenho alegria nem prazer Na vida é só solidão Mas com esse amor, na vida é só felicidade Porque esse amor é a verdade Que mora no meu coração Um novo amor, nasceu hoje em meu coração Um novo amor, mudou a minha direção Pois esse amor, ele veio do alto da cruz Ah, esse grande amor, a quem me refiro é Jesus Ah, esse grande amor, a quem me refiro é Jesus Ah, pois sem esse amor, eu sei que não dá pra viver Não tenho alegria nem prazer Na vida é só solidão Mas com esse amor, na vida é só felicidade Porque esse amor é a verdade Que mora no meu coração Que mora no meu coração Ah, pois sem esse amor, eu sei que não dá pra viver Não tenho alegria nem prazer Na vida é só solidão Mas com esse amor, na vida é só felicidade Porque esse amor é a verdade Que mora no meu coração Porque esse amor é a verdade Que mora no meu coração Porque esse amor é a verdade Que mora no meu coração Que mora no meu coração A CIDADE NO BRASIL Ei, está quase na hora Ele prometeu que um dia vir Ei, ele vem sem demora Prepare a sua vida pra subir Ei, está quase na hora Ele prometeu que um dia vir Ei, ele vem sem demora Prepare a sua vida pra subir Não importa o que você fez no passado O importante é que ele vai te perdoar Não importa o tamanho dos pecados Ele disse, vinde a mim Como estás? Ei, está quase na hora Ele prometeu que um dia vir De um dia vir Ei, ele vem sem demora Prepare a sua vida pra subir Ei, ele vem sem demora Ei, ele vem sem demora Ele prometeu que um dia vir Ei, ele vem sem demora 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 Não importa o que você fez Ei, ele vem sem demora 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 Ela é demais, me satisfaz e me dá amor Quando eu a ouvi, então percebi que meu coração mudou Agora é assim, ela vive em mim e sem ela eu não sou nada Porque pensa mal, amigo, vivo com ela e ela comigo Falo da Bíblia Sagrada, eu gosto dela Eu gosto dela, vou amar até o fim Fale quem quiser falar Mais uma coisa eu descobri, que ela foi feita pra mim Ela fala comigo, ilumina os passos meus Sem ela é um castigo, estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Ela é demais, me satisfaz e me dá amor Quando eu a ouvi, então percebi que meu coração mudou Agora é assim, ela vive em mim e sem ela eu não sou nada Porque pensa mal, amigo, vivo com ela e ela comigo Falo da Bíblia Sagrada Eu gosto dela Eu gosto dela Vou amar até o fim Fale quem quiser falar Mais uma coisa eu descobri, que ela foi feita pra mim Ela fala comigo, ela fala comigo Ela fala comigo, ilumina os passos meus Sem ela é um castigo, estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Eu gosto dela Eu gosto dela Vou amar até o fim Fale quem quiser falar Mais uma coisa eu descobri, que ela foi feita pra mim Ela fala comigo, ilumina os passos meus Sem ela é um castigo, estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Sem ela é um castigo, estou falando da Bíblia, a palavra de Deus Oh tio, me dá um dinheiro Tio, me dá um trocado Um pedaço de pão, por favor Um pedaço de pão Tenho fome Aquele menino na beira da rua Pediu uma ajuda Uma ajuda sua E você não deu Aquele era eu Aquele mendigo assentado no chão Pediu a você um pedaço de pão E você não deu Aquele era eu Eu O que quiser A um desses meus pequeninos a mil fará Saiba que eu estou por todo lugar Eu sou Jesus e conheço o seu coração Provei a você Pediu um pedaço de pão e você não me deu Cheguei até em sua casa e não me recebeu Por isso apartai-vos de mim Eu vou dizer então Aquela criança abandonada Triste chorando na beira da estrada Você não acolheu Aquele era eu Aquele homem caído no chão Pediu a você que lhe desse uma mão E você não deu E você não deu Aquele era eu Aquele era eu O que fizer A um desses meus pequeninos a mil fará Saiba que eu estou por todo lugar Eu sou Jesus e conheço o seu coração Provei a você Pediu um pedaço de pão e você não me deu Cheguei até em sua casa e não me recebeu Por isso apartai-vos de mim Eu vou dizer então Por isso apartai-vos de mim Eu vou dizer então Por isso apartai-vos de mim Eu vou dizer então Vamos cantar pra Jesus Meu negócio é com Deus Se você ainda não fez um negócio com Deus Faça hoje mesmo O mundo diz Não, não, não Pra Deus é sim Com toda certeza Não, não Não, não, não Eu não quero um negócio com o mundo, não Não, não Não, não, não Eu não quero um negócio com o mundo, não Não amei do mundo Nem o que no mundo Nem o que no mundo há Porque se alguém ama o mundo O amor de Deus nele não está Não amei do mundo Nem o que no mundo há Porque se alguém ama o mundo O amor de Deus nele não está Eu não quer um negócio com o mundo, não Eu não quero um negócio com o mundo, não Não, 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 não Não, 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 não Eu não quero um negócio com o mundo, não Ele prometeu pra mim O que homem aqui não pode dar A salvação e a vida eterna E também um novo lar Ele prometeu pra mim O que homem aqui não pode dar A salvação e a vida eterna E também um novo lar, então Eu não quero um negócio com o mundo, não Meu negócio é com Deus Eu não quero um negócio com o mundo, não Meu negócio é com Deus Não, 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 não Eu não quero um negócio com o mundo, não Eu, hein Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Para o mundo eu continuo dizendo não E pra Deus com certeza é sim Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Ele prometeu pra mim O que homem aqui não pode dar A salvação e a vida eterna E também um novo lar Ele prometeu pra mim O que homem aqui não pode dar A salvação e a vida eterna E também um novo lar Então, eu não quero negócio com o mundo, não Porque meu negócio é com Deus Eu não quero negócio com o mundo, não Meu negócio é com Deus Diga assim Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Não, 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 não Não, 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 não Eu, hein? Eu não quero negócio com o mundo, não De jeito nenhum Mais uma vez Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Não, 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 não Eu não quero negócio com o mundo, não Eu não quero um negócio comum não Mais uma vez estou aqui, para te pedir de novo perdão Pelo seu imenso amor, eu te peço por favor, estenda a sua mão O Senhor sabe quem eu sou, sou um homem pecador, preciso do Senhor agora Tu és meu advogado, sei que está sempre ao meu lado Me perdoe nesta hora Tu és meu advogado, sei que está sempre ao meu lado Me perdoe nesta hora Eu não sei viver sem ti, e por isso estou aqui Pois só tu és o caminho Tu és tudo para mim, quero te seguir até o fim Não quero mais viver sozinho Eu não sei viver sem ti, e por isso estou aqui Pois só tu és o caminho Tu és tudo para mim, quero te seguir até o fim Não quero mais viver sozinho Mais uma vez estou aqui, para te pedir de novo perdão Pelo seu imenso amor, eu te peço por favor, estenda a sua mão O Senhor sabe quem eu sou O Senhor sabe quem eu sou, sou um homem pecador, preciso do Senhor agora Tu és meu advogado Tu és meu advogado, sei que está sempre ao meu lado Me perdoe nesta hora Eu não sei viver sem ti, e por isso estou aqui Pois só tu és o caminho Tu és tudo para mim, quero te seguir até o fim Não quero mais viver sozinho 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 Eu não sei viver sem ti, e por isso estou aqui Pois só tu és o caminho Tu és tudo para mim, quero te seguir até o fim Não quero mais viver sozinho 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 Tu és tudo para mim, quero te seguir até o fim Não quero mais viver sozinho Sozinho Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho Por muito tempo eu fiquei Envolvido na ilusão Eu andava desprezado Sem Jesus no coração Eu não sabia o que era amar Eu não sabia o que era o amor Hoje eu amo e sou amado Hoje eu amo e sou amado Hoje eu amo e sou amado Foi Jesus quem me ensinou Vamos amar e sou amado Porque o amor Porque o amor Nunca é demais Vamos viver Vamos viver Viver com Jesus Viver com Jesus Uma vida de paz Eu não sabia o que era o amor Eu não sabia o que era o amor Quantos irmãos Quantos irmãos já desistiram De carregar a sua cruz Muitos irmãos Muitos irmãos Muitos irmãos já saíram Muitos irmãos Muitos irmãos Muitos irmãos Muitos irmãos Morera Muitos irmãos Amado Muitos irmãos Vamos viver, viver com Jesus Uma vida de paz O que será que eu posso fazer Pra você acreditar Que o dia está chegando Jesus já está voltando E Ele vem pra nos buscar Se a tua vida está difícil Não se desanimes, meu irmão Dobre o seu joelho e comece a orar Que Jesus vai entregar A vitória em sua mão Você tem que crer Você tem que acreditar Jesus Cristo está vivo Em breve ele virá Se entregue a Jesus E deixa a ilusão Jesus Cristo é a saída A verdade e a vida Jesus é a salvação O que será que eu posso fazer Pra você acreditar Que o dia está chegando Jesus já está voltando E Ele vem pra nos buscar Se a tua vida Se a tua vida está difícil Não se desanimes, meu irmão Dobre o seu joelho e comece a orar E Jesus vai entregar A vitória em sua mão A vitória em sua mão Você tem que crer Você tem que crer Você tem que acreditar Jesus Cristo está vivo A vitória em sua vida A vitória em sua vida Jesus é a salvação Jesus é a salvação Jesus Cristo é a saída A verdade e a vida Jesus é a salvação Jesus é a salvação Nada pode nos separar Do amor de Deus Nada pode nos tirar Deste caminho Nem as lutas Nem a dor Nos separa deste amor É a palavra do Senhor Que diz assim Mas por que você saiu Por que você desistiu Deixou Jesus e agora está sozinho Eu não consigo acreditá-lo Acreditar que você abandonou este caminho Porque você deixou Jesus e agora está sozinho Eu não consigo acreditá-lo Porque você deixou Jesus e agora está sozinho Porque ele ama você Porque ele ama você Quero convidar para cantar comigo esta canção Essa dupla maravilhosa com vocês Aoselias e aoselias e aoselias Obrigado Frank Vamos lá Que você deixou Jesus e agora está sozinho Que você abandonou este caminho Eu não consigo acreditá-lo Eu não consigo acreditá-lo Porque você deixou Jesus e agora está sozinho Porque você deixou Jesus e agora está sozinho Eu não consigo Porque você deixou Jesus e agora está sozinho Porque você deixou Jesus e agora está sozinho Eu não consigo acreditá-lo Eu não consigo acreditá-lo Mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Volte pra Jesus de novo Porque ele ama você Volte pra Jesus de novo Volte pra Jesus de novo Porque ele ama você Volte pra Jesus de novo Amém A minha alma lá no mundo Estava cansada e cheia de dor Mas o que ela precisava Eu pude encontrar Só no Senhor Hoje eu vivo a cantar Porque Jesus Cristo É minha razão Às vezes posso até chorar Mas é de alegria No meu coração Jesus Jesus Eu quero te dizer Por tudo que o Senhor fez por mim Não sei como te agradecer Jesus Jesus O meu muito obrigado Vem me dar força Senhor Pra que eu possa estar sempre ao seu lado Como é grande as maravilhas Que Jesus Operou em mim Por isso Enquanto eu viver Quero agradecer E cantar assim Como é grande as maravilhas Que Jesus Operou em mim Por isso Enquanto eu viver Quero agradecer E cantar assim Jesus Eu quero te dizer Jesus Jesus Eu quero te dizer Para que eu possa estar sempre ao seu lado Vem me dar força Senhor Para que eu possa estar sempre ao seu lado Lá, 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 E logo a direção Ah, esse grande amor A quem me refiro é Jesus Ah, esse grande amor A quem me refiro é Jesus Sem esse amor Eu sei que não dá pra viver Não tenho alegria nem prazer Na vida é só solidão Mas com esse amor Na vida é só felicidade Porque esse amor é verdade E mora no meu coração Coração Ah, esse grande amor A quem me refiro é Jesus Ah, esse grande amor A quem me refiro é Jesus Sem esse amor Eu sei que não dá pra viver Não tenho alegria nem prazer Na vida é só solidão Mas com esse amor Na vida é só felicidade E com esse amor E com esse amor É a verdade Que mora no meu coração Eu sei que mora no meu coração Eu sei que não dá pra viver Eu sei que não dá pra viver Não tenho alegria nem prazer Eu sei que não dá pra viver Na vida é só solidão Na vida é só solidão Na vida é só solidão Mas com esse amor Na vida é só felicidade Porque esse amor É a verdade Que mora no meu coração 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 Porque esse amor Que mora no meu coração Meu coração Agora Correção Porque esse amor É a verdade Que mora no meu coração Que mora no meu coração Amém. Ei, ei, ei De um dia eu vi Ei, ei, ei Ei, ei De um dia eu vi Ei, ei, ei No passado Te perdoar Dos pecados Como estás De um dia eu vi De Nazaré De um dia eu vi Ei, ei, ei De um dia eu vi De um dia eu vi De Nazaré De um dia eu vi Ei, 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 ei Ei, 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 ei De um dia eu vi Ei, 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 ei De um dia eu vi De um dia eu vi Amém Que meu coração mudou E sem ela eu não sou nada Falo da Bíblia Sagrada Eu gosto dela Mais uma coisa eu descobri Que ela foi feita pra mim Ela fala comigo Estou falando da Bíblia A palavra de Deus A palavra de Deus Que meu coração mudou E sem ela eu não sou nada Falo da Bíblia Sagrada Eu gosto dela Mais uma coisa eu descobri Que ela foi feita pra mim Ela fala comigo Estou falando da Bíblia A palavra de Deus Eu gosto dela Mais uma coisa eu descobri Que ela foi feita pra mim Ela fala comigo Estou falando da Bíblia A palavra de Deus Estou falando da Bíblia A palavra de Deus Estou falando da Bíblia A palavra de Deus Oh tio, me dá um dinheiro Tio, me dá um trocado Um pedaço de pão Por favor Um pedaço de pão Tenho fome Um pedaço de pão Um pedaço de pão Deu, deu, deu Ouque quise É, aonde esses meus pequeninos a mim o fará Saiba que eu estou por todo lugar Eu sou Jesus e conheço o seu coração Tomei a você, pedi um pedaço de pão e você não me deu Cheguei até a sua casa e não me acertei Começo apartado de mim, amor, e serem tão Cole Tomei, 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 tomei e você não me deu Aonde esses meus pequeninos a mim o fará Saiba que eu estou por todo lugar Eu sou Jesus e conheço o seu coração Tomei a você Eu pedi um pedaço de pão e você não me deu Cheguei até em sua casa e não me encedeu Por isso apartarmos de mim, eu vou dizer então Por isso apartarmos de mim, eu vou dizer então Por isso apartarmos de mim, eu vou dizer então Não, não, não 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 Não, 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 não Meu negócio é com Deus Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Música Me perdoe nesta hora Me perdoe nesta hora Eu não sei viver sem ti E por isso estou aqui Pois só tu és o caminho O caminho Tu és tudo para mim Quero te seguir até o fim Não quero mais viver sozinho Sozinho Me perdoe nesta hora Pois só tu és o caminho Não quero mais viver sozinho Música Me perdoe nesta hora Música Me perdoe nesta hora Música Pois só tu és o caminho O caminho Tu és tudo para mim Não quero mais viver sozinho Sozinho Música Me perdoe nesta hora Música Me perdoe nesta hora Música Não quero mais viver sozinho Sozinho Música 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 É demais, é demais Vamos amar Porque o amor Nunca é demais Vamos ver Oh Jesus Vamos ver Oh Jesus Vamos ver Oh Jesus É demais, é demais Vamos amar Porque o amor Nunca é demais Vamos ver Oh Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus Cristo é a saída da vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus Cristo é a saída da vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto